O governo de Marraquen manda demolir muro de vedação construído pelo jurista Carlos Jack para interrupção da rua. Os moradores dizem-se cansados de tantas demolições e pedem soluções definitivas ao governo distrital. Novo capítulo da longa história tentativa de bloqueio desta rua, no bairro 29 de setembro. Máquinas em ação na demolição. Carlos Jack em desespero. Se fosse questão legal, se fosse questão da rua, não vinham aqui com a polícia partir o muro. Mas vem com a polícia porque na polícia tem esquadrões da morte. Não tem nada a ver com o partido político. Tem a ver com quem? Tem a ver com o Ministério Vasco, uma butana, tem a ver com o Abadias, com a Ambrose e o Mafume, que são esses criminosos que andam aqui a agitar as populações. Não liga o prejuízo que acumula com as demolições. O dinheiro a gastar tem pouca relevância. Não estou preocupado com o dinheiro. Eu vim aqui para trabalhar para a minha gente, para o meu povo e tenho projetos para o meu bairro. Os projetos que nós queremos para o nosso bairro, o Messias Vasco, uma butana, não quer. Queremos proteger as pessoas. Queremos olhar para as refeições nas escolas primárias. Queremos arranjar umas escolas de arte de ofício para rapazes. Ele não quer isso. É uma demolição que levou pouco menos de cinco minutos. A paz cavadora esteve neste local, demoliu esta vedação deste lado e do outro lado. Entretanto, o jurista e político Carlos Jack chegou no local e muito rapidamente mobilizou os seus pedreiros para colocar estas barreiras, para interditar uma vez mais o local. E diz mais, vai continuar sim a construir este muro de vedação. Jack diz que caso mora ainda nesta luta, deverá ser sepultado neste espaço em disputa. Agora estamos a fechar mesmo, porque não tínhamos fechado ainda. Estávamos já a preparar o muro, que é para dizer à SDPI, de acordo com a lei eu vou fechar. A partir de dia tal, como já aconteceu. Mas como vieram fazer este vandalismo. Por isso é que eles vêm com polícia. Na polícia há esquadrões da morte que estão preparados para me matar. Por isso é que vêm sempre com polícia aqui, nunca vêm sozinho. Quantas vezes mais terá que erguerar? Até me matarem. E quando me matarem, vão ser enterrados aqui. Não vai ser no cemitério. A população também já fala de morte. Eu já não sei, mas isto vai ter ponto final. Como, de que maneira, não sei, mas vai ter ponto final. Esta estrada não é minha estrada. Esta estrada é a estrada da população que dá contato entre 29 e Macila. Então, nós precisamos desta rua. Nós usamos esta rua. Vamos continuar na luta até a morte. Os moradores dizem-se cansados e querem soluções definitivas do governo distrital. Se eu não falhar, parece que agora faz a quinta vez a partir desse morro. Mas ele sempre está jingado. Se fosse uma pessoa simples, já estaria na cadeia. Então, não estamos a demorar. Nem agora estamos a demorar. Por que ele aceitaram para ele apresentar a Assembleia Municipal? Porque isso não é uma pessoa que pode nos apresentar. Ele vai apresentar o que lá? Enquanto ele não está precisando de nós. E o governo reage. Para que a população e o Carlos Jack possam viver em paz, o pedido da população é que se estique a via lá de trás, o que ainda não está a acontecer. Não estando a acontecer isso, não há condições para sincerar a via em causa. O caso segue na Procuradoria Distrital. Obrigado. 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 Tchau, tchau.